Oi meus amores, sexta-feira, dia de fazer sacolão volante, tá gente? Não filmei lá do lado de fora hoje, porque eu já fiz na semana passada, vocês viram, né? Que é um ônibus que fica nos vários bairros, né? Aí aqui no meu bairro ele vem às sextas-feiras e abre oito horas. Então eu já estive lá e fiz as minhas comprinhas. Vamos lá ver o que eu comprei, né? Da outra vez eu comprei quase a mesma coisa, só que hoje eu variei um pouquinho porque eu troquei a banana prata por banana d'água. E da outra vez eu comprei dois espinafes, ainda sobrou um, porque a gente embalando bem na geladeira, a gente nadura. E vem grande, né meus amores? Então dá pra você aproveitar bastante. Lá no sacolão volante vem bem grande. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas. Essa é a banana d'água, gente. Tem doze unidades aqui, né? Tem uma dúzia. Eu gosto de comprar ela assim, não muito madura, tá? Tem umas aqui que já dá pra comer hoje, outras não. Tá? Mas eu gosto de comprar assim, que é pra durar. Porque se você compra muito madura, não dura, né? Aqui fica essa parte aqui meio verdinha ainda. É assim que eu gosto de comprar. Madura demais não é legal, né? Isso aqui já dá pra comer, tem umas aqui que já dá até pra comer hoje. Enfim, amanhã já dá e por aí vai. Melhor do que estragar, né meus amores? Essa dúzia de bananas foi sete reais. E couve, meus amores, comprei cinco couves. As couves estavam gigantes. Olha o tamanho dessas couves verdinhas, ó. Eu não vou tirar tudo do saco, porque é tudo igual, né? Mas dá pra vocês terem uma noção do tamanho. Temos que são maiores que as outras aqui. Tem umas gigantes, gigantes. Essas são maiores, eu vou fazer primeiro. Só que em casa eu gosto muito de couve fritinha, refogadinha, do jeito que eu faço, né? Olha o tamanho da bicha, gente. Olha o tamanho. É uma bicha gigantesca. E aí tá, gente. Tem cinco massas de couve aqui. Aí eu vou pegando os saquinhos transparentes e vou colocando elas na geladeira. Tiro o ar do saquinho enquanto eu coloco na geladeira. A gente dura a semana toda. Eu vou fazendo, vou, né? Vou preparando a semana inteira. E aqui tem a abobrinha, meus amores. A abobrinha lá é pesada. É 3,99 o quilo. Eu comprei três abobrinhas, olha, bem grandes. Porque eu já vou preparar hoje mesmo com brócoli. Aquela receitinha que eu já deixei aqui no canal pra vocês. Que eu faço refogadinha com molho branco. Aí eu coloco no forno. Gente, fica uma delícia. Fica muito bom. Todo mundo aqui em casa ama. E eu amo também fazer essas coisas, né, gente? Que é muito bom pra saúde. E aqui, meus amores, eu tenho um coentro, tá? Que eu corto ele e coloco no freezer quando eu não vou usar tudo. Né? Se eu usar no mesmo dia, eu coloco o restante no freezer. Mas por aí vai, né, gente? Isso aqui é muito bom. Pra saúde também. É perfumado. Perfuma muitos molhos. Eu gosto muito de estar fazendo massas e camarão. E tudo que eu preparo, gente, com refogado, eu coloco o coentro. Eu amo. Gosto muito de coentro. É muito gostoso. Principalmente no molho do macarrão. Eu acho que dá um sabor todo especial. Muito bom isso aqui, gente. Foi um real cada verdura dessa que eu tô mostrando a vocês, tá? Um real. Todas as verduras. E aqui, gente, é um brócoli. O brócoli tava R$3,99. Tá? R$4 o brócoli, né? Ele é grandão, ó. Eu vou preparar hoje mesmo esse brócoli com aquela abobrinha. Fazer um refogadinho. Vai ficar uma delícia, gente. Eu amo muito. Fica muito gostoso. E olha como ele tá bonito. Muito bonito, né, gente? Como é que a natureza é perfeita. Parece um ramalete de flores, né? Flores verdes. Muito bonito, gente. Muito bom pra saúde. O brócoli tem mais cálcio do que o leite, sabiam? Muito mais cálcio que o leite. Muito mesmo. E as folhas verdes escuras, né, gente? Tem muito ferro, ácido fólico, todo tipo de vitamina. Isso aqui previne todo tipo de doença, gente. Faça da sua comida o seu remédio, né? Faça do seu alimento o seu remédio. E você não precisará recorrer à farmácia, né, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem legal ensinando vocês a comprar barato, comprar legal e se alimentar bem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E a dica de conservação, gente, é essa. Você pegar um saquinho desse de mercado, faz um saquinho transparente, e amarrar. E você tira o ar assim, gente. Faz um furinho pequenininho e tira o ar o máximo que você puder. Faz isso com todas as suas verduras e coloca na geladeira, que vai durar a semana inteira. Tá, meus amores? Sem amarelar a folha, sem você ter nenhuma perda. Isso é muito bom você fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de clicar no like e aí precisar de divulgação do canal, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!